e boa tarde pessoal nós estamos na live de hoje com a rosalie andrade ela vai daqui a pouco vai chegar aqui eu vou estar enquanto ela não chega a gente vai eu vou estar apresentando então a rosalie andrade ela é uma das instrutoras do self-healing brasil e do método mei schneider self-healing ela já chegou aqui eu já chamei vamos ver aqui chegando e a gente começar a nossa live de hoje que vai ser sobre sua mente cria a rigidez do seu corpo e aí como é que o self-healing praticando o self-healing você pode se libertar da sua dor então é sobre isso que nós vamos conversar hoje enquanto a rosalie vai chegando só para vocês saberem ela é fisioterapeuta ela é uma das instrutoras do método mei schneider self-healing no brasil olá rosalie olá menina a gente sempre fala na hora do ao vivo resolve né internet mas tá muito joia né deixa eu ajustar aqui a câmera a sua câmera também tá boa isso pessoal quem estiver aí online o som tá bom como é que tá a imagem tá boa tá cortando a cara de alguém acho que acho que não já tô vendo aqui um monte de amigos que estão aí prestigiando a gente exato a joão aí meu aluno bacana fabiola também tem bastante gente maísa pessoal também maísa tudo ouvinte viu daqui a pouquinho a gente também fala desse trabalho mas o pessoal tá prestigiando legal muito bom muito bom então sejam todos muito bem-vindos né e antes de a gente começar a conversar então eu queria apresentar a rosalie como eu tava falando ela é fisioterapeuta ela é uma das instrutoras do método mei schneider self-healing no brasil e no mundo né e ela também trabalha com reiki com florais de bar com ozono terapia não é isso e ela também tem experiência com rpg com pilates clínico então ela tem assim uma vaga uma vaga não uma longa trajetória de fisioterapia complementando e integrando todas as terapias para buscar mais saúde para todos nós né e a rosalie ela já há 22 anos já trabalha também na rádio boa nova que é um programa toda quarta-feira às 10 da manhã e o programa se chama saúde no terceiro milênio é isso mesmo rosalie isso mesmo então assim olha eu fico muito lisonjeada de ter você aqui com a gente hoje para você passar um pouco da nossa da sua experiência para o público que tiver nos assistindo não só hoje ao vivo mas também para os outros que vão acessar essa live é num outro momento né porque nem todo mundo tá podendo estar nesse horário né mas o que importa é que a mensagem seja passada e que a gente possa trazer mais informações e ferramentas para que cada um possa de uma maneira simples e acessível para todo mundo é que cada um possa aprender uma coisinha nova para melhorar a saúde porque a gente sempre pode melhorar nossa saúde né então o que que você tem para nos dizer hoje sobre essa mente pois é em primeiro lugar agradecer né você por ter feito esse convite a Sula também é estrutura do método e graças a ela e a Márcia nós estamos fazendo um grande movimento novamente no self healing para levar para as pessoas essa informação que eu acho que é muito preciosa que a gente trabalha o corpo de uma forma muito diferente que traz assim benefícios enormes depois a gente até pode falar mais sobre isso mas hoje a minha proposta Sula é trazer um pouco para o pessoal a importância de que do como a nossa mente influencia na construção das nossas dores que a gente não percebe então a gente começa dizendo assim né que nós somos um corpo que ele é composto por células por ossos por músculos por sistema nervoso por cérebro né por tudo que compõe esse corpo maravilhoso que é o nosso mas quem é que comanda esse cérebro que é o gerenciador do nosso funcionamento orgânico né porque todo mundo fala é o cérebro é o cérebro ok o cérebro ele gerencia ele administra tudo isso mas quem coloca de verdade os pensamentos as vontades quem coloca assim a consciência a emoção em tudo que acontece nesse corpo de verdade é a nossa mente né eu se a gente fosse falar um trabalho assim mais espiritual eu ainda diria que é o espírito mas a gente fica ainda né nesse nível do mental é a mente através dessa nossa consciência ou inconsciência que nós acabamos levando a tradução do nosso comportamento né então essa mente ela faz com que o nosso cérebro funcione gerencie tudo e isso vai demonstrando como é que nós vamos ficando nosso comportamento mesmo só que ao longo da vida né nós vamos tendo muitas experiências essas experiências elas vão sendo guardadas na forma de combinações no nosso cérebro por isso que a gente tem um sistema nervoso por isso que a gente tem um cérebro né então ali tem combinações que elas vão funcionando dependendo daquilo que a gente vai dando comandos da nossa mente então tudo aquilo que nós tocamos ao longo da vida que nós cheiramos que nós escutamos nós vamos guardando isso conforme é em forma de prazer ou em forma também de sensações negativas né às vezes a gente escuta uma música e traz um grande prazer uma nostalgia a gente lembra de coisas antigas e às vezes a gente escuta determinadas palavras que trazem memórias muito negativas e nesses momentos nós vamos tendo reações no nosso corpo reações de tensões e às vezes a gente não percebe como isso tudo está acontecendo como é que está sendo processado dentro do nosso corpo como é que a gente reage de tudo isso então nós vamos formando aí durante toda essa nossa vida as nossas crenças os nossos padrões né e nós sabemos que o cérebro ele é muito econômico né ele gosta de uma rotina né então ele fala assim bom tem muita informação aqui ao meu redor eu vou sintetizar isso numa rotina e todo dia se nada acontecer diferente eu vou fazer do mesmo jeito né então a gente sabe que isso é uma forma que o cérebro tem de manter assim a energia porque senão seria um desgaste muito grande pra gente inclusive assim quando tem só pode falar inclusive assim quando a pessoa ela está muito desorganizada né a rotina ela é bem vinda porque ela também a rotina ela tem ela tem as suas qualidades né eu sei que você vai falar aonde passa dos limites né que a rotina acaba se tornando uma coisa monótona né e pra quem está assistindo a gente eu só queria colocar uma palavrinha né que eu aprendi que é a palavra pensene né pende pensamento cende sentimento e e de energia e o que a Rosali estava falando é exatamente essa sequência né então como é que a gente tem um pensamento que está conectado com uma com uma energia né com o sentimento né e vai vai levar a uma energia que é uma ação né então a gente as nossas ações elas são consequências do que a gente pensa com o que a gente sente e é exatamente o que a Rosali estava falando né então é por aí né então assim quando você fala de pensamento de atividades que vão criando uma rotina inclusive ela tem o seu lado positivo quando a pessoa está muito desorganizada mas quando ela está na rotina só na rotina aí tem o outro lado que eu queria que a Rosali contasse mais um pouco mas não é Sula então menina eu falo claro a rotina ela é importante porque já pensou todo dia o cérebro tem que pensar agora eu pego o garfo agora eu levo na boca né é que nem processamento de computador né quando você vai programar você precisa ficar dando lá cada controlezinho do que você tem que fazer então o cérebro aprende e ele vai fazer tudo isso pra gente certo mas só que se a gente faz todo dia igual tudo o que que vai acontecendo com o nosso cérebro ele vai se desinteressando e aí a gente percebe que vai acontecendo o envelhecimento né então ele não tem nenhum estímulo novo ele fala eu já sei eu já sei eu já sei e aí eu acabo me desinteressando e vou envelhecendo e além do envelhecer eu vou tendo outra coisa no meu corpo é o desgaste porque eu vou fazer com o meu corpo todo dia igual e eu sempre brinco né assim é quantas coisas a gente faz igual todo dia e nem percebe você levanta de manhã faz o café da manhã faz lá igual você senta né a mesa no mesmo lugar né você vai lavar louça no mesmo canto começa na mesma sequência os copos depois os pratos não sei o que lá você dorme todo dia do mesmo lado da cama igualzinho eu brinco com isso porque quando eu proponho pros meus pacientes mudarem assim algumas coisas eu falo assim você já experimentou dormir nos pés da cama você já experimentou né como a gente sempre fala tomar banho no escuro você já experimentou pegar na maçaneta da sua porta com a mão contrária do que você faz todos os dias escovado não é sua nossa isso é eu falo que é o pior né a mão parece descoordenada exatamente pois então mas quanto a gente propõe isso é claro a gente não quer que todo mundo fique escovando o dente todo dia dormindo nos pés da cama mas de vez em quando você trazer eu digo assim que é um espanto né pra sua mente porque ela fala assim e caramba o que que tá acontecendo né isso é o momento que o seu cérebro ele se pergunta será que eu tenho que mudar alguma coisa nessa administração do corpo ou eu posso continuar fazendo tudo igual né então eu falo que são pequenas coisas que a gente começa a implementar no nosso dia e que isso faz uma tremenda diferença no como nós lidamos com o nosso corpo eu acho que o que você tá falando também Rosali eu acho que vai além do que simplesmente o corpo ou os pensamentos porque se a gente for pensar que ao longo da vida nós aprendemos por modelos né pode ser a mãe o pai a tia o avô não importa quem tenha ajudado na sua infância né e se a criança que aprende por um modelo começa a enraizar um padrão que vem desses adultos que tomaram conta dessa criança né eu fico me perguntando assim bom então se isso que eu tô fazendo agora eu estou fazendo o que eu aprendi da minha mãe do meu pai da minha tia do avô do papagaio do quem que seja então se isso que eu tô fazendo é cópia deles quem sou eu nessa história o Zé quem sou eu enquanto ser humano então o negócio é muito mais profundo do que simplesmente um hábito corporal ele se torna um padrão de rigidez mental e até espiritual sem falar assim quando eu falo espiritual não tem nada a ver com religião e sim com algo mais elevado do que a gente né porque essa essa rigidez pode vir de um comportamento repetitivo que vem vindo repetitivo na família né exato exato e vou dizer assim se a gente trouxer por um minuto só pro lado corporal às vezes você olha uma criança e o pai como é que eles caminham é igualzinho ou a mãe né ou a pessoa no qual ela tem mais afinidade ali ou fica mais tempo no dia né quando você vê você fala assim olha os dois estão corcundinho igual já a criança já está assumindo determinadas posturas que ela nem percebe né e do pai então eu acho muito importante a gente realmente começar a perceber tudo isso pra que a gente possa começar também a estimular as capacidades inatas né as habilidades inatas que nós temos de nos autocuidar de nos autocurar e com certeza né modificar padrões que vão gerando dores no nosso corpo aliás né gostaria que o pessoal escrevesse aí no insta viu Sule como é que vocês estão sentindo o corpo de vocês hoje tem muita dor tem muita rigidez dói o ombro dói o pescoço ficando aqui assim muito tempo no computador no celular escreve aí pra gente saber como é que anda o corpo de vocês hoje pode falar Sule não então pegando o gancho né do que você acabou de falar nessa questão do modelo e o quanto a gente pode mudar esse padrão corporal né eu acho que vale conectar essa informação com uma novidade não é uma novidade ainda assim já vem vindo há um certo tempo que é a epigenética que vem trazendo novidades na área científica que é diferente do que a gente ouvia alguns anos atrás sobre a genética antigamente a gente falava a ciência falava assim olha x coisas que acontecem com você 80% eu não sei exatamente a porcentagem tá eu tô aproximando mas vamos dizer assim eles falavam 80% é genético e 20% é ambiental hoje hoje a epigenética que faz parte da da ciência da ciência mais moderna ela tá dizendo o oposto completamente oposto ela tá dizendo que 80% é ambiental e só 10 20% é genética então muda tudo muda tudo assim como é essa relação nossa com o nosso próprio corpo e quanto a gente pode tomar as rédeas da nossa saúde não é? e eu acho essa informação assim vital pra gente e o mais lindo de tudo assim o Meir já vem falando isso há 30 40 anos né? e graças a Deus a ciência tá provando hoje o que ele já falava 40 anos atrás então assim o quanto que a gente pode realmente mudar a nossa atitude perante o nosso corpo e a nossa saúde né? e começa também dos pensamentos não é? Exatamente então eu acho assim lindo mesmo que o método self-healing ele nos trouxe ensinamentos nós aí que estamos nessa jornada já há 20 anos você mais ainda e o Meir há tantos anos mostrando que a gente tem essa capacidade a gente tem essa responsabilidade desse autocuidado e que a gente pode modificar porque eu acho que o primeiro padrão quando a gente fala eu nem gosto de falar na palavra doença eu sempre falo em desequilíbrio mas quando a gente fala aqui que a pessoa está doente seja qual for o problema dela ela ela tem sempre a sensação de que ela não vai melhorar nunca que ela não pode sair daquele patamar dela de dor seja ela doença motora ou até uma doença do sistema nervoso genéticas e tudo mais de que isso não há uma possibilidade de mudança de melhoria e que nós tratamos também bastante as doenças que são ditas progressivas que elas não podem parar então é isso que eu acho que é lindo dizer que o Meir já disse isso para nós há tanto tempo e a epigenética hoje mostra que é isso é todas essas características do meio ambiente mostrando que se você fizer diferente nesse relacionamento com tudo com a ecologia com o ambiente dentro da sua casa com as pessoas e tudo mais com o estilo de vida realmente você vai poder se transformar é Rosali tem gente aqui falando que está com dor no joelho dor no cabelo e aí uma pessoa que eu não sei o nome porque é Equamele não sei quem é ela é do Havaí é Arlete uma amiga minha ouvinte do Havaí ela está lá do Havaí escutando a gente uma pessoa da Holanda aqui inclusive viu também então ela brincou aqui olha melhor responder onde que não dói isso aqui é uma questão assim é exatamente o que a Rosali está falando para a gente ficar bem atento o quanto que a gente não se auto sabota com os nossos pensamentos na base da brincadeira onde que não está doendo então fica um exercício inclusive realmente onde que não está doendo e fica um exercício para descobrir o quanto que o corpo tem de saudável que as vezes a gente na base a gente gosta de brincar brasileiro gosta de brincar de fazer piadinha mas as vezes a gente na base da brincadeira acaba se auto-sabotando de achar que não tem parte boa quando tem ainda bem que tem fica um exercício de procurar e agradecer as partes que estão boas não é? verdade é isso mesmo para a gente criar uma nova bioquímica no corpo uma bioquímica de saúde mesmo e ajudar até essas partezinhas que não estão boas nesse momento estão em desequilíbrio para que elas voltem a funcionar melhor mas viu Sula eu gostaria também de lembrar é que todos esses nossos padrões essa forma de ser atual nossa trouxe há muitos anos tensões no corpo e isso realmente foi construindo esse desequilíbrio atual e às vezes não é só um desequilíbrio articular está doendo o joelho o cotovelo mas às vezes a gente percebe assim eu tenho tanta tensão que eu tenho uma mudança no meu sistema nervoso autônomo e hoje eu tenho uma gastrite então eu tenho muita acidez então estou lá fabricando uma tensão exagerada no meu estômago no meu peristaltismo de todo o funcionamento do meu intestino e todo o meu sistema digestório e que com isso eu vou desenvolver um problema no meu estômago como até falou a Ingrid na nossa última live eu posso ter um problema no meu sistema nervoso também e acabar desenvolvendo um desgaste na minha mielina que é a proteção do meu sistema nervoso levando ao desenvolvimento de uma esclerose múltipla claro assim aqui a gente está dando sempre caminhos que podemos chegar não é que é exatamente esse caminho mas se a gente não começar a mudar às vezes podemos desenvolver problemas muito sérios usar excessivamente os olhos e desenvolver uma degeneração macular por mau uso então às vezes a gente vê que realmente não é só uma genética que estava lá por trás mas que a gente pela própria atitude atual a gente pode desenvolver esses problemas que a gente está observando mas que também vamos lembrar que as nossas emoções estimulam a fabricação de hormônios esses hormônios podem liberar podem contribuir para um estresse e podem contribuir para um bem estar mas ele também pode ser liberado através do que eu estou sentindo então se eu estou sentindo raiva amor alegria cada coisa eu vou liberar um tipo de hormônio que pode favorecer a saúde ou pode contribuir para um problema piorar exatamente e pode ser serotonina ou citocina tudo aquilo que leva a gente a ter alegria e a gratidão também é uma delas mas pode ser muito cortisol e temos muito estresse que é um estresse que pode ser negativo não um estresse positivo exato agora se a gente realmente mantém a nossa postura incorreta essa tensão exagerada diariamente se nós não paramos nem um instante para nos perguntarmos como é que está o meu corpo como é que está a minha postura aonde é que eu estou aqui o tempo todo no computador o pescoço rígido lá olhando só da mesma forma no celular realmente nós vamos colocando muitos grupos musculares para trabalharem que não são necessários nós colocamos exageradamente uma tensão para fazer um movimento no qual precisaríamos muito menos músculos e muito menos desgaste que é o que a gente sempre fala aqui como é que você levanta de uma cadeira você levanta com as pernas ou você levanta com a coluna e com a cabeça e vai e faz assim um jogo do corpo inteiro para poder sair do seu sofá e o que é que isso vem demonstrar que as suas pernas estão fracas que faz muito tempo que você não lembra de fazer um exercício de fortalecimento e que o self healing faz isso também o self healing não faz só trabalhinhos de massagem que outro dia uma pessoa falou assim mas é só massagem visualização eu falei não a gente trabalha duro é um pedacinho mas a gente vai trabalhando com muitas formas de fazer com que esse corpo se fortaleça se sinta energizado e saudável para o movimento por isso que ele se chama um trabalho de educação do movimento o self healing como uma palavra inglesa autocura mas a gente também fala como autocuidado e uma educação para o movimento e se claro tudo isso essa postura está ficando igual todo dia o que eu vou ter dor em primeiro lugar que é um sinal de alerta depois eu vou começar a desenvolver degenerações porque tudo vai começar a se desgastar até o ponto de chegar a imobilidade chegar um momento que eu estou tão inflamada as minhas cartilagens estão tão corroídas que eu não consigo mais levantar um braço eu não consigo né dói demais eu não consigo sair da cama essas inflamações elas vão se instalando e realmente a gente percebe que as dores nos tornam incapacitados então eu falo que é muito importante né que a gente comece a perceber como é que está o corpo antes de se tornar realmente uma incapacitação porque claro aí o caminho para a reversão vai ser maior né mas se a gente já começar ali na dor estou com dor o que é que eu posso fazer a partir de uma dor pequena vai ser bem melhor do que se eu tiver aí já numa degeneração muito maior Sula cadê os likes aí vamos pedir para esse pessoal bater uns conexõezinhos aí né porque a gente sabe que para o grupo também Self Healing Brasil é muito importante né o Instagram entende que é importante o assunto a live né e o canal também para cada vez mais pessoas possam saber disso né Sula exato e quem não for quem não for seguidor ainda do canal Self Healing Brasil vai lá e começa a seguir o canal também né e lembrando que a gente tem o nosso site que é www.selfhealingbrasil.com.br e lá a gente está o tempo todo divulgando o trabalho dos educadores de Self Healing no Brasil e a Rosalie é uma delas né e eu sei que a Rosalie atende também lá na Zona Norte de São Paulo na Vila Gustavo é isso? Na Vila Gustavo isso mesmo e ela está atendendo ela trabalha tanto a parte corporal como a parte visual e por causa da pandemia está atendendo também online ou quem não puder está se deslocando presencial mas já está atendendo presencial também não é? Isso eu atendo presencial aqui na clínica que é até onde eu estou agora e aquelas pessoas que estão distantes ou que não podem vir a gente também atende online né? É, inclusive pessoas para fora de São Paulo a internet ela tem a sua vantagem de estar trabalhando a distância né? Ela não é a situação perfeita mas com a pandemia ela tem ajudado muita gente a distância então todos nós temos nos nós estamos disponíveis para ajudar quem precisar né? Quem estiver disposto a aprender algo a mais sobre essa reeducação do movimento né? E lembrando né? Rosalique você estava falando da reeducação do movimento que eu acho importante a gente reforçar que essa reeducação ela também está diretamente ligado com a neuroplasticidade do cérebro né? E o que que é isso em grossas palavras né? A parte técnica da história né? Porque aqui não é uma aula de anatomia nem de neuro mas assim em grossas palavras gente o que que é neuroplasticidade? É quando a gente vai lá e estimula determinados movimentos e a gente acorda uma área do cérebro e aí a gente ajuda a criar novas conexões neurais no cérebro então imagina o seguinte por falta de movimento uma área do cérebro pode ficar meio dormindinha assim né? Fica meio dormindo então a gente vai lá e estimula através da técnica né? Só que pode acontecer de algumas imagina que as informações do cérebro elas tem que passar por pontes né? E às vezes por falta de estímulo uma ponte pode se quebrar ou tá mais frágil e tal né? E aí a gente através da reeducação do movimento a gente vai lá e vai criando novas pontes então assim em grossas palavras é isso que acontece no nosso cérebro e isso é chamado de neuroplasticidade então assim você aprende caso você não conhecia essa palavra fica aí uma uma nova palavra pro seu vocabulário técnico É verdade sim Então isso é muito bacana né? Porque os exercícios do self-healing cumprem muito bem esse papel e eu falo que o Meir na sua genialidade nos trouxe isso há muitas décadas e hoje a neuroplasticidade dentro da neurociência traduz exatamente isso que o Meir já fazia ou seja são exercícios inusitados são exercícios lúdicos diferentes é aquilo que realmente espanta né? o seu cérebro ou seja quem é aqui né? pode escrever aí no Instagram mas que caminha de lado né? normalmente você tá andando de repente na rua você dá uma paradinha e começa a andar de lado né? ou caminha de costas né? então como a gente brincou quem é que de repente escova com a mão direita? quem toma banho no escuro? isso são só algumas das brincadeiras que a gente faz que eu falo que os exercícios self healing são muito lúdicos a gente dá muita risada é o tal de jogar a bolinha pra cima e a bolinha cai no chão e fala eu não consigo pegar com a outra mão de jeito nenhum e é essa alegria é essa forma né? de não achar que tá fazendo um exercício porque às vezes dentro dos nossos padrões das nossas crenças a gente fala meu, eu vou ter que fazer exercício né? ai não a gente fala não você vai ter que andar de costas você não vai fazer exercício né? ah é? ah então isso é diferente né? então eu vou lá e vou fazer eu vou jogar bolinha né? e tudo aquilo que a gente sempre faz nos atendimentos isso que você tá falando esse lúdico né? ele é importante porque nós queremos ativar uma área do cérebro responsável pelo prazer e quando você aciona essa área tudo muda a resposta no seu corpo muda inclusive é diferente do que você fazer se você fizesse o exercício forçadamente né? então quando você ajuda através de uma de uma um exercício com jogo de cintura com brincadeira com jovialidade tudo mais a gente vai quebrando esse padrão de rigidez que a gente tava falando antes pra justamente é trazer essa essa liberdade de movimento com leveza né? com alegria com é com jovialidade né? e tudo isso vai trazendo prazer e o corpo vai respondendo de uma maneira diferente né? e aí então Rosali pegando esse gancho nós temos 20 minutinhos ainda você não quer mostrar os exercícios pra gente não? isso legal então só pra gente fechar esse conceito é isso então quando a gente traz tudo isso a gente vai acionar partes diferentes do nosso cérebro e ele vai começar a prestar também mais atenção no cuidar daquela daquele daquela parte do seu corpo que realmente está com dor então eu quero propor já que a gente tem passado muito tempo em computador e tudo mais eu percebo que as pessoas têm tido muitas dores pescoço e ombro só uma coisinha Rosali olha pessoal quem tá assistindo aqui eu vou tirar os comentários agora pra que vocês enxerguem a Rosali direitinho fazendo os exercícios pra as letras não ficarem em cima do rosto dela então eu vou desligar o comentário depois que a Rosali explicar o exercício a gente volta nos comentários se você tiver uma pergunta aí você fica à vontade tá então a gente vai desligar os comentários agora e a gente retorna os comentários daqui a pouquinho legal pode ir vamos lá muito bem então a primeira coisa que eu gostaria que vocês que estão aqui comigo é percebessem como é que está o pescoço e o ombro né percebe tá dolorido sente assim né que tem uma tensão dá só uma rodadinha assim e vê se o ombro tá meio congelado meio difícil de ser movimentado ok é pra vocês terem um parâmetro ótimo então o que nós vamos começar a fazer agora nós vamos começar a dar batidinhas tá com a mão contrária na ponta do ombro então vamos lá a gente dá ó batidinhas e enquanto a gente tá dando batidinhas no ombro claro sempre de uma forma gentil né não é porrada é batidinhas né você vai falando ou em voz alta pra você mesmo ou pelo menos pensando ombro 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 meu ombro meu ombro se eu estou aqui no direito é meu ombro direito meu ombro direito meu ombro direito ombro ombro ótimo parou feche os olhos e perceba como está esse seu ombro feche os olhos perceba se ele está mais presente do que o ombro esquerdo ainda de olhos fechados você vai pensar a gente fala visualizar visualizar o seu ombro crescendo como se ele fosse ficar do tamanho da sala em que você está então cresce esse ombro cresce 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 e agora você vai na sua imaginação rodar esse ombro bem grande você imagina ele rodando para trás e depois você imagina esse ombro só imagina ele rodando para frente o seu ombro agora está enorme 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 solto 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 ótimo vamos vamos abrir nos olhos devagar e percebe como é que está o seu ombro do lado direito em relação ao seu ombro esquerdo você sente ele mais presente você sente o campo de energia até do seu ombro que ele é muito maior do que o seu ombro que você ainda nem prestou atenção isso demonstra que o seu cérebro se interessou pelo seu ombro direito o seu cérebro agora ele sabe que você está prestando atenção ali nesse ombro e que por alguns movimentos e pela sua imaginação você mandou uma informação do ombro para o cérebro muito bem então agora vamos bater um pouquinho no seu ombro esquerdo para a gente não ficar pensa então vamos lá batendo no ombro esquerdo batendo com as pontinhas bem levinho assim mas que você sinta que tem ali uma batidinha ótimo agora vai falando meu ombro meu ombro esquerdo meu ombro meu ombro meu ombro esquerdo parou fecha os olhos novamente só imagina agora o seu ombro esquerdo crescendo 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 ficando do tamanho da sua sala e agora imagina o seu ombro esquerdo rodando para trás de uma forma bem grande rodando para frente bem grande agora você expandiu você expandiu cada vez mais esse ombro para o lado esquerdo e para o lado direito e os seus ombros estão enormes e agora abre os olhos novamente e sente sente os seus dois ombros e como eles estão grandes e você abriu ampliou a sua caixa torácica só de ter tocado nos seus ombros então depois vocês comentam o que vocês acharam mas só porque o nosso tempinho está pequeno então eu quero que vocês coloquem agora as duas mãos na ponta do ombro então estamos lá direito e esquerdo e vamos rodar e sinta sinta todo esse deslizamento do seu ombro não vou aqui nem dar nomes mas pensa lá atrás e atrás a sua asinha a sua escápula mexendo a sua caixa torácica mexendo vamos lembrar que esse movimento do ombro esse movimento do ombro também é bom para o pescoço sim os movimentos que você faz no ombro ajudam a soltar e liberar as tensões do pescoço inclusive do pescoço e aí vou aproveitar então aqui a gente está aqui a gente vai mexer só o pescoço vamos fazer meio círculo só na frente então leva o queixo roda pela frente você vai sentir um certo alongamento e volta e leva novamente o queixo o mais próximo possível e volta agora vai lá para trás também só metade roda metade roda metade mais uma vez roda metade roda metade parou isso e gira de novo e vê se seu ombro agora não está mais solto porque toda musculatura do pescoço que chega até o ombro também foi ativada então está tudo mais solto e aí para a gente incrementar mais um pouquinho eu vou ficar em pé vou trazer um pouquinho a câmera para cá que nós podemos fazer um pouquinho mais em pé na parede também vou trazer aqui dá para me ver aqui? dá está ótimo então se você não puder fazer agora mas pelo menos você aprende e faz depois se você tiver uma parede você já faz junto comigo então a gente estica bem tá o cotovelo apoia a mão numa parede numa distância do seu braço e você vai só trazer a sua caixa torácica para frente e para trás sem mexer o cotovelo então vamos lá respira e empurra a caixa torácica pode soltar o ar e vai para trás com a sua caixa torácica e vem para frente e vai respirando empurra e volta parou repete o seu pescoço só na frente e roda a metade e roda a metade vai lá atrás roda a metade roda a metade e mais uma vez a caixa torácica a caixa torácica empurrou voltou empurrou voltou e parou muito bem a partir disso agora eu quero que vocês mexam só o ombro e sintam se ele não está mais leve pode ser um ombro de cada vez sintam o seu pescoço e eu tenho certeza que você consegue ainda mais se você praticar isso todos os seus dias a não ter mais tensão no seu ombro principalmente se você fica muito tempo no computador ok tá ótimo Rosali nós temos dez minutinhos cinco minutinhos para responder perguntas tá foi muito bom e deu para perceber direitinho a correlação entre as costas o ombro e o pescoço o quanto eles estão interligados e quanto solta a tensão né simplesmente por fazer este movimento aqui libera a cabeça e pescoço muito gostoso sempre bom lembrar então Sula só para dizer se a gente quando está em atendimento às vezes a gente para soltar um pescoço a gente pede para pisar numa bolinha a gente faz às vezes movimentos longe da dor porque às vezes tem tanta dor que a gente não trabalha direto na dor né às vezes a gente como eu falei vai andar de costas né vai rodar uma cintura né e isso trabalhando também longe da dor você pode soltar dando tapinhas levinhos assim para ativar todo né os ossos isso tudo traz presença traz energia para o seu corpo até mesmo se você estiver se sentindo depressivo sem vontade de nada então lembra dá umas batidinhas no corpo isso já estimula energeticamente a sua vontade a sua mente né vai atuar para que você possa se sentir mais saudável e vamos lembrar também vamos lembrar também enquanto o pessoal vai escrevendo alguma pergunta né quando a gente dá esses tapinhas suaves né suaves com gentileza por favor pessoal a gente está estimulando né está energizando o corpo aumentando a circulação sanguínea mas também mesmo que eu coloque um toque só encostando a mão vamos lembrar que a gente não está só estimulando o cérebro mas a gente está liberando o hormônio de alegria hormônio de relaxamento né então esses toques principalmente na época da pandemia que não pode tocar não pode maçar não pode beijar né tudo isso aí então assim essa é uma técnica de tapotagem né que não só estimula reverbera toda essa parte energética da gente que interfere no nosso humor mas também ajuda a liberar hormônios de alegria então assim é isso mesmo sempre com gentileza com amor porque você está cuidando de si mesmo né muito bom muito bom exatamente eu me amo né eu me amo vamos lá tem alguma ficou alguma perguntinha por aí eu vi que bastante gente falou que sentiu mais leve bater o palminha né que bom teve uma pessoa que falou que já faz exercício subindo a escada de costas opa parabéns lembrando que subir a escada de costas é subir não descer não descer verdade porque a gente não quer que ninguém se machuque né então segurança sempre em primeiro lugar então vários exercícios inusitados que a gente faz a gente sempre leva em conta segurança a segurança longe de um lugar que você possa tropeçar longe de vidro de coisas pontiagudas né sempre segurança vindo em primeiro lugar mas o exercício de subir a escada segura no corrimão né e sobe a escada se você só consegue subir dois degraus sobe dois degraus se você consegue três sobe três você consegue dez você está trabalhando exercitando o seu cérebro dentro das possibilidades que você tem hoje que cada dia é diferente né hoje é diferente de amanhã semana que vem mês que vem e aí a gente vai respeitando esses limites né exatamente exatamente e aí ficou alguma perguntinha acredito que não né eu não vi nenhuma pergunta se alguém tiver uma perguntinha desses últimos minutinhos alguém quer perguntar alguma coisa eu espero realmente que as pessoas comecem né a partir de hoje esse é o nosso convite né que vocês façam alguma coisa diferente gente pegar o copo com a mão trocada já serve sabe e todas as o que você puder pensar né você costuma sentar no computador numa mesma mesinha muda de mesinha né muda a altura da cadeira façam qualquer coisa que seja diferente pra deixar peguem caminhos né quando puderem andar de novo mais né ou mesmo de carro peguem caminhos diferentes façam coisas diferentes como o Meir mesmo nos diz né não é possível curar o corpo sem o apoio da mente a tendência da mente é repetir os padrões familiares e não experimentar novas ideias Meir Schneider exato exato então tem uma pessoa aqui perguntando tem algum exercício para a mente eu acho que tudo que foi falado aqui tem a ver com a sua pergunta né e todos os exercícios do self healing direta ou indiretamente eles são feitos pra quebrar um padrão na mente um padrão no cérebro né então não é um exercício é uma combinação de muitas coisas e tudo que a gente falou na live aqui hoje tem a ver com quebra de padrão né e todos os exercícios como eu falei direto ou indiretamente vão quebrar esse padrão na mente e é isso que a gente quer mesmo né lembrar que é sempre uma via de mão dupla quando eu faço um exercício diferente eu quebro esse padrão da mente e quando eu penso alguma coisa diferente eu também vou refletir no meu corpo né então se ele quer alguma coisinha simples é isso o nosso convite hoje toma um banho no escuro que a gente sempre toma banho bem no claro né experimenta isso deixa tudo escurinho e vê como é que é isso tocar no seu próprio corpo sem enxergar direito né são pequenas coisas que você presta atenção o que é que você faz todo dia igual escolha uma e naquele dia não faça aquilo ou faça diferente exato e vamos lembrar que assim né a mente interfere no corpo mas o exercício a educação reeducação no corpo interfere na mente e no sentimento sempre lembrar disso se eu tô com um dia assim que o meu humor não tá lá grande coisa né um trabalho corporal pode mudar o seu sentimento e a sua relação com o seu corpo e com a sua vida da água pro vinho né então vamos lembrar disso mesmo né exato muito bom então tá bom querida pra finalizar Rosaline então convido né todos vocês que quiserem né me seguir que hoje a gente tá no Instagram do Selfie Healing Brasil mas eu tenho o meu que é doutora Rosalie Andrade né quem quiser curtir lá também né o meu Instagram eu estou no Facebook também como Rosalie Andrade quem quiser ver assistir o meu programa ao vivo todas as quartas-feiras às 10 horas da manhã pelo Facebook existem outros canais né que é o da TV Mundo Maior da Rádio Boa Nova mas eu tô sempre postando compartilhando no meu Facebook Rosalie Andrade e aí vocês podem é seguir esse trabalho que a gente faz levando sempre né informação acima de tudo pra que a gente possa é se autocuidar que é isso que eu acho importante existem momentos que a gente precisa mesmo do do terapeuta mas existem momentos que nós estamos nós né dentro de casa e nós podemos ser também o nosso próprio terapeuta tendo esse autocuidado então Rosalie queria muito agradecer a sua presença sua disposição eu sei que você tem uma agenda cheia a sua presença aqui foi fundamental pra trazer informações pro nosso público né e como ela mesmo falou é só continuem seguindo a gente especialmente a Rosalie hoje e os canais dela pra vocês continuarem esse bate-papo foi um bate-papo onde ela pode estar trazendo muitas informações de saúde pra todos nós né e eu queria agradecer então a presença de todo mundo porque né estamos aqui pra trazer mais saúde pra todos né exatamente muito obrigado e a gente vai finalizando agora porque a gente quer gravar essa live porque o instagram por favor obrigada sula obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo gratidão gratidão mesmo até uma próxima oportunidade exato e semana que vem tem mais live tá gente isso é só seguir o canal do seu perrilo em brasil que vocês ficam sabendo exato um beijo boa tarde final de tarde até lá até lá tchau